Olá, pessoal! Vamos voltar, né, ao nosso condomínio que estamos fazendo. Esse daqui é o morador 1, tá? Já dei o fundo e nós vamos fazer um outro trabalhinho aqui. Como vocês viram, ali tem algumas cores, nós vamos mudar. Agora, nós vamos utilizar um vermelho. Vamos lá. Vou pegar uma tinta PVA vermelha, vou pegar um pouquinho dessa branca e vou fazer florzinhas. Menores. Várias, cada pétala é um pensamento. Lembra do que eu disse, que a gente vai doutrinando o pensamento da gente, de forma as coisas mais positivas. A arte de bem viver. Vamos fazer uns botõezinhos. Isso. E aí nós vamos pegar o verde. Vamos misturar o verde aqui com... Isso daqui é bandejinha já usada, viu, gente? Que eu vou aproveitando enquanto dá, tá? Vou pegando a bandejinha e vou reaproveitando o máximo possível, ó. Mesmo que não apareça muito, ela vai aparecer ainda. Várias folhinhas. Vamos decorando a casa do nosso morador. Olha lá, que gracinha que já tá ficando. Pode ir andando um pouco pra trás também as folhinhas, tá? Não precisa ficar presa só aqui na frente. Que eu falo que a casinha deve ser decorada atrás também, porque ela vira, né? Depois, ela virando, ela tem que dar algum movimento atrás. Então, nós podemos colocar, por exemplo, alguns botõezinhos, ó. E aí, isso daqui, certo? Agora, eu vou abrir esse dimensional. Vou colocar aqui. Vai ser o miolinho. E vou pegar um pouquinho desse roxinho aqui, ó. Eu vou fazer um ladinho. Batidinha. E vou sair... Alguns raminhos em forma de pontinhos. Vou pegar um pouquinho desse branco também. Eu vou fazer umas bolinhas brancas também pra dar uma luz aqui, tá? Ó. O branco dá uma luz no trabalho. O branco dá uma luz no trabalho. E estamos aqui com a nossa nova casinha do morador. Vou dar uma retocadinha aqui. Pode colocar os arabescos, se você quiser também, dá outros acabamentos. E vamos pendurar a casa do morador 3, morador 1, junto com as outras. Deixa eu ver onde que eu vou pôr. Aqui. Olha que gracinha, gente. Imagina isso daqui na sua varanda, na sua sacada, tá? Depois, se você quiser colocar palinhas lá dentro. Olha que combinou até com a florzinha, gente. Que tá aqui do lado. Olha que charme. Essa florzinha chama lanterninha. Olha que gracinha. Combinou com a casinha do morador 1. Morador 1 é alegria. Aqui é paz. E aqui é beleza e felicidade. Estamos aqui com todos os moradores, neste condomínio, nessa árvore. Os passarinhos estão aqui em volta, esperando pra fazer um ninho. E faz de verdade, gente. Acredita que tem uma delas que já teve um ninho. Vou passar um verniz pra impermeabilizar, pra durar bastante. E é isso daí. Vamos ser felizes pintando coisas simples e delicadas que fazem o interior da gente sentir uma calma, uma paz, uma alegria em cada coisa que a gente cria. Um beijo pra você. Muito obrigada. Um beijo pra você.